Música Engole o choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala, e como fala. Música Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, falam os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, Música Fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado, Fala angústia, fala ruga na testa, fala insônia, um sono demasiado, você se cala, mas o falatório interno começa. Música As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro do seu coração. O normal do ser humano seria a comunicação e conseguir dizer o que está sentindo, mas nem todos se habilitam para esse difícil exercício. Nem sempre digerimos bem aquelas pequenas coisas, como mensagens mal respondidas, as palavras que machucam, você finge que não ouviu, engole, e tudo isso vai se acumulando até que um dia enche. Música Esses pequenos fatos indigestos percorrem a garganta, entram no estômago, invadem o peito, e se deixarmos, calar a nossa boca e a nossa paz. Música O importante é não deixar acumular, ou achar que simplesmente vai aliviar com o passar dos dias. O tempo até tem um papel importante, mas não resolve tudo. Tentar mostrar que tudo sempre está bem requer muita energia. O desgaste emocional é muito grande. Não dá para engolir tudo e dizer amém. Eu sei. Também não dá para cometer sincericídios por aí e sair vomitando as coisas entaladas na garganta. Mas dá para se expressar. Música Tem hora que o sentimento pede para ser dito, entendido, descodificado e traduzido. Tudo o que ele quer é ser exorcizado pela palavra ou pela via que lhe cabe melhor. Expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música, pega sapatilhas e sapateia. Faz uma aquarela. Faz vida. Faz piada, faz texto, faz quadro. Casa encontro com os amigos. Faz corrida no parque. Fala para o seu analista. Fala para Deus. Para o universo. Se pinta de artista. Conversa sozinho. Papeia com seu cachorro. Solta um grito para o céu. Mas não se cale. Pois se você engolir tudo o que sente, no final, você se afoga. Sim. Atchim. Atchim. Amém. Legenda Adriana Zanotto